Muito boa noite! Nove horas mais três minutos e estamos iniciando mais um Canal Aberto, programa de todas as segundas-feiras à noite, debatendo aqui assuntos de extrema importância para a nossa sociedade, em especial da nossa comunidade. No programa de hoje, o sexto programa da nossa série de programas que iniciamos aqui nas segundas-feiras à noite, vamos debater trânsito, mobilidade urbana. Participam conosco aqui nos estúdios, eles são conhecidos, estavam no ar até agora aqui, a família Decker, jornalista, repórter, apresentador, colunista Aurélio Decker. Ao lado está a nossa repórter, apresentadora, esteticista animal e, o motivo de estar nesta bancada, conversando sobre esse tema, ciclista da nossa cidade, a Juliana Decker. Também conosco aqui o Vinícius Lima de Borba, diretor de ensino do CFC Valderes, professor do curso de formação e atualização da área de trânsito da Unicinos. E lá no cantinho, mas junto aqui conosco na bancada, o diretor da Blitz Transportes, diretor do Sindicato Patronal do Rio Grande do Sul, de entregas rápidas, vice-presidente da CI de qualidade e competitividade, o Everson Reinaldo. Esse primeiro bloco é um bloco de apresentação dos nossos convidados. Então vamos começar com os nossos convidados que estão aqui pela primeira vez. iniciando lá com o Everson Reinaldo, dizendo que é uma satisfação tê-lo conosco aqui e queremos aprender um pouco da sua experiência, passar para os nossos telespectadores, o que podemos fazer com esse trânsito cada vez mais complicado. Talvez até iniciemos o programa sabendo o que precisamos fazer. Educação, 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 enfim. Mas, com certeza, vocês vão, pela experiência de vocês, passar informações muito importantes para nós. Bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos de casa. Espero poder contribuir. A nossa empresa já existe há quase 19 anos e temos um pouco de experiência em trânsito. O nosso serviço, eu já estou nessa luta para que mude um pouco a imagem do motofretista. A gente sempre buscou profissionalizar esse setor que é tão mal visto. E eu acho que a gente pode contribuir com a experiência que a gente tem em trânsito, rodando na região aqui do Vale dos Sinos, principalmente. Muito bem, Eberson. Professor Vinícius, posso lhe chamar assim, professor? Deve ter o visto diariamente, né? Seja bem-vindo. Prazer tê-lo conosco aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos na mesa. Obrigado pelo convite. Como tu falaste, eu sou professor de formação, assim, né? E há cinco anos eu entrei nessa área de trânsito aí, trabalhando em CFC. Espero poder contribuir com alguma experiência que eu tenho aí já, né? Trabalhando como instrutor, trabalhei na área prática, trabalhei na área teórica. Hoje eu sou diretor de ensino já há três anos, CFC Valdeires de São Leopoldo. E, com certeza, o que tu falou a respeito de educação, eu posso dizer que é o caminho, sei que é o caminho, porque vejo isso todo dia lá. Vejo que dá resultado e é importante realmente que se discuta isso e que se amplie essa educação, esse acesso à educação, à formação, como tu falaste, é super importante. E a profissionalização, formação, enfim, o trânsito é uma coisa que é utilizada por todos, né? Todos precisamos na hora de se habilitar e antes de se habilitar também. Então, espero poder contribuir aí com as opiniões aí de todos. Muito bem, obrigado. Eu quero que tu inicie dizendo como é que tu consegue andar de bicicleta, qual o caminho para andar de bicicleta na nossa cidade, Juliana. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Fiquei muito feliz com o convite de vir falar sobre o assunto, né? Ciclismo, que eu sou apaixonada. Rapidamente, sim, eu comecei a andar de bicicleta aqui na nossa cidade há uns dois anos, quando fizemos uma reportagem, eu e o Aurélio, com o Rafael, da Bicicentrega. Ele faz um trabalho de teleentrega de bicicleta aqui na cidade. E eu contei para ele que eu tinha muita vontade de andar na cidade, mas tinha medo. Daí, quando eu acompanhei ele na reportagem, ele me deu algumas dicas e, a partir dali, eu não parei mais de pedalar. Para ir para o trabalho, para levar meu filho na escola, para vir aqui na TV também, já vim várias vezes de bicicleta. Então, eu gosto e é uma forma de sustentabilidade, economia. Enfim, estou apaixonada pelo ciclismo e fiquei muito feliz por ter vindo aqui falar desse assunto. Que bom, queremos ouvir muito a sua experiência. Obrigada. Que é diária, praticamente, né? Diária e difícil. Professor, vou te chamar de professor também, né? É exagero. Eu costumo dizer que quem não conhece o Aurélio Decker, não conhece o Novo Hamburgo. É verdade, Aurélio? Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. É uma honra poder falar contigo. Acho que a última vez conversando foi em São Paulo, na Coromoda. Exatamente. Fui entrevistado por ele. Privilégio de entrevistar. Muita honra. Fiquei muito honrado. Esse ícone. Eu quero cumprimentar também o Vinícius Ederson. Ederson. Que estão aqui junto com a Juliana. Vamos falar sobre trânsito. Eu sou um velho repórter e tenho carteira desde 1970. Então, são 45 anos. Talvez ninguém aqui tenha 45 anos. Então, eu sou motorista há bastante tempo. Eu tive um acidente só na minha vida. Um só. Nada grave. Sem danos materiais. Só que eu tinha um Galaxy. Acabei batendo na Frederico Lig em um carro e tal. Fui duas vezes a suspenso. Duas vezes. Tive que cumprir 30 dias de gancho. Fiz o curso. Devido a pontuação? Pontuação. Mas aí também aquilo. Aqueles escondidinhos, né? Uma parte da luta. Eu tinha o filho de seu namorado em Porto Alegre. Não, a Juliana. Mas, enfim. E aí, eu fiz o curso na Valdeiretes. Foi uma beleza. Porque eu entrei lá, assim, com aquela história. O repórter velho. O que é? Vou aprender o quê? Fiquei com vergonha. Que coisa impressionante. Que beleza de curso. Achei demais. Fiz uma crônia no NH dizendo. Tomei nos dedos, sabe? Eu entrei lá achando que eu sabia tudo. Mas o trânsito é uma coisa dinâmica. A legislação se modifica. Aprendi muito. Foi muito importante. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Porque vão aprender mais. E talvez contribuir com alguma coisa que eu enxergo por aí. Muito bem. Este foi nosso primeiro bloco. É a primeira apresentação dos nossos convidados que aqui estão no estúdio, ao vivo, conosco, nesta segunda-feira à noite. Nós vamos para um espaço dos nossos apoiadores culturais. Na volta, já temos aí algumas questões, onde a nossa reportagem foi à rua. Temos aí, vamos ficar atentos então para ouvir o que as pessoas das ruas da cidade colocaram sobre esse tema. E aí sim, vamos debater com os nossos convidados. Voltamos em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho